Direto do gelo, olha como é que tá as calçadas, tudo cheio de gelo, rapaz, oito, tudo cheio de gelo aqui, deixa eu contar, viu, a temperatura tá até melhor, mas ainda tá um pouquinho frio, hoje tá 5 graus, e olha só que interessante, do lado da sombra fica muita neve, aí do outro lado de lá, as casas lá, tá vendo, do lado do sol, fica tudo bem limpinho as calçadas, porque o sol derrete tudo mais rápido, né, ajuda muito, mas enfim, vamos aqui gente, tava conversando com meu amigo Day Tripper, e a gente tinha falado sobre esses vídeos de política, que não dão em nada, realmente não dão em nada mesmo não, esse canal eu vou te contar, viu, o canalzinho fuleiro, pequeno rapaz, muito bom, garoto, levando aqui o bichinho pra dar uma volta, rapaz, exercitar um pouquinho, enfim, voltando ao assunto, let's go, esses vídeos de política, cara, eles são muito, muito ineficientes, porque ninguém faz nada, ninguém compartilha, ninguém comenta, ninguém faz nada, não sei nem porquê que eu faço esses vídeos falando sobre isso, mas enfim, não tem nada melhor pra fazer, né, eu tava conversando, eu tenho um irmão que ele é advogado em Fortaleza, e ele é, aliás, não sei nem se ele é lulista não, mas enfim, ele é contra o Bolsonaro, mas até o último fio de cabelo, e a gente tava conversando sobre essa perseguição, cara, eu também tenho críticas ao Bolsonaro, o Bolsonaro, na minha opinião, fez muita bobagem, se nem se esse áudio vai ficar bom, porque tá ventando aqui, mas enfim, tenho críticas sim ao Bolsonaro, nas bobagens que ele fez, só que o meu ponto é o seguinte, bicho, por que que tem uma perseguição tão grande pra um lado? Olha só, o Deltan Dallagnol, que é oposição a esse desgoverno que tá aí, teve o seu mandato caçado numa suposta, uma suposta consequência de uma futura condenação que ele possa ter num processo administrativo. Cara, isso é na cabeça de um louco, cara, que isso se sustenta, esse tipo de argumento. Não, porque se ele, num processo administrativo que for aberto no futuro, ele for condenado, aí vai ser problema, a gente agora vai, vai, então, caçar logo o mandato dele. Você tá vendo o meu ponto? E esse tipo de coisa, cara, eu não consigo colocar na cabeça do meu irmão, de jeito nenhum. E ele não, segundo ele, é um grande defensor da democracia. Outro dia a gente tava conversando e ele tava reclamando do Donald Trump. Tem aquela invasão do Capitólio que teve no dia 6 de janeiro, não lembro mais o ano, mas enfim. Aí eu falei pra ele, você sabe o que foi que aconteceu na eleição americana? Porque ele não sabia. E eu fui falar pra ele, olha, aqui na América do Norte você pode votar antecipadamente pelo correio. Funciona assim, você manda o seu voto, esse voto fica guardado no lugar. No dia da apuração eles são abertos e são computados. Porém, o que aconteceu é que teve flagrantes de funcionários dos Correios destruindo cédulas eleitorais, cédulas de votação. Porque, segundo ele, ele tava falando, como é que pode uma democracia como os Estados Unidos, o cara incitar a invasão do Capitólio? Falei, cara, olha o que aconteceu, cara. Antes de falar, e a mesma coisa no Brasil, não que eu esteja dizendo que o que os caras fizeram no 8 de janeiro aí em Brasília está correto, que não está, mas se entende os motivos da grande decepção e insatisfação das pessoas. Porque, olha só, eu já falei isso aqui, a eleição foi muito estranha. Jovem Pan, por exemplo, foi censurada pelo TSE com o voto do Benedito Gonçalves, aquele mesmo que falou assim, missão dada é missão cumprida, falou para o Alexandre de Moraes, quando foi convocado para trazer Lula para receber o diploma de presidente eleito. Que missão dada é essa? Qual foi essa missão? Quem deu? Que missão é essa? Aí sabe o que o meu irmão falou? Junto vai ficar nessa... eles me chamam de Júlio. Então vai ficar nessa tecla direto, até quando? Cara, eu vou ficar na tecla até ser respondido, cara, porque não é possível uma coisa dessa. Que missão é essa? Como é que eu mando democracia? Rapaz, eu acho que ele está um barulho de vento doido aqui nesse negócio, viu? Ei, não. O cachorro está muito animado aqui, que viu? Se eu peguei aqui. Como é que em uma democracia... Então acho que o vento está muito forte, viu? No microfone. Mas aí está no inicial, né? Vamos lá, depois eu escuto se a gente ficar ruim, realmente eu tiro do ar. Como é que em uma democracia, uma suposta democracia, né? Um membro do órgão que é o responsável por organizar as eleições, apurar as eleições, julgar pendências com relação às eleições. Quer dizer, é a autoridade responsável de cuidar da lisura do processo eleitoral. E como é que um ministro dessa corte, da corte suprema de eleições, como é que um ministro diz uma coisa dessa? Missão dada aí, missão cumprida? E ninguém fala nada. Isso é inadmissível, cara. Eu vou ficar me repetindo aqui. Eu sei que esse canal é inexpressivo. Eu sei que esse canal é um canal pequeno, minúsculo. Mas eu vou me repetir aqui, cara. E eu quero convocar você que está escutando agora. Está vendo esse vídeo agora. Passe esse vídeo pra frente. Comente isso aqui. Dá joinha. Vamos aumentar a relevância desse material. Porque aí o YouTube vai mandar isso mais pra frente. Porque isso precisa ser apurado. Qual foi a missão? Quem deu? Como ela foi executada? Como ela foi cumprida? Quer dizer, quando é pro outro lado, se rebenta com a lei. Pra fazer investigações, pra fazer o que quiser. Mas quando é alguma coisa que pode, porventura, ter o dedo sujo do pessoal da esquerda, não, ninguém mexe com isso. Assim é muito bom, meu amigo. Assim é muito bom. Alexandre de Moraes mandou confiscar vários celulares com o intuito de fuçar nos celulares até encontrar algo que pudesse ser usado como prova. Quer dizer, isso a lei proíbe, cara. A lei brasileira não permite isso. Mas o cara não está nem aí. E ninguém fala nada. A OAB não fala nada. Ninguém. O pessoal da faculdade de direito do Lago do São Francisco, uma das mais tradicionais, talvez a mais tradicional do Brasil, não fala nada. Quer dizer, isso é loucura, cara. Isso é loucura. Quando a lei é desrespeitada por quem deveria estar honrando a lei, cumprindo a lei, obedecendo a lei, fazendo a lei ser cumprida. Mas aí desculpe a lei e fica tudo certo. Fica tudo bem. Isso é inadmissível, rapaz. Então eu vou ficar aqui, sim, repetindo a mesma tecla. Vou ficar, sim, aqui querendo saber que missão foi essa. Vou ficar aqui, sim, questionando o voto da Carmen Lúcia quando ela disse que a censura é proibida pela Constituição, mas num caso excepcionalíssimo. Não existe isso, cara. não existe caso excepcionalíssimo. Por quê? Porque era o Lula, porque eram as matérias que a jovem põe a mostrar. Podiam danificar a imagem do Lula e ele ia perder votos por causa disso. Esse é o caso excepcionalíssimo. Era essa a excepcionalidade? Cara, e ninguém falou nada. Ninguém falou nada, cara. Esse Brasil vai acabar tendo uma guerra civil, porque do jeito que está indo, vai, vai rebentar. Vai rebentar. Enfim. Vou ficando por aqui e vou, sim, continuar repetindo a mesma tecla. Conto com a sua ajuda. Não é que eu esteja aqui defendendo o Bolsonaro. Não se trata disso. Eu não estou defendendo nem A, nem B. Eu estou querendo apenas que as coisas sejam esclarecidas. Que a verdade venha à tona. Que missão foi essa que o Benedito Gonçalves recebeu? Todo mundo ouviu. Todos os que estavam lá naquele auditório, todos os que viram esse vídeo pela internet ou pela TV Justiça. E ficou por isso mesmo? Caramba! Tchau, gente. Ficheiro, beijo e queijo. Até a próxima.